Os veículos foram parados nas barreiras da Polícia Rodoviária Estadual, mas para a surpresa dos motoristas, não se tratava de uma fiscalização de rotina. Achei que era uma briga, vi todo mundo parando, mas graças a Deus o pessoal está empenhando para a gente contra o corona e para a gente que a gente possa ficar mais seguro na estrada. Estou muito surpreso porque eu topei aqui agora, a gentileza dos cuidados que eles estão pedindo para nós ter, essa epidemia aí. Os caminhoneiros que passaram pelas barreiras da Polícia Rodoviária Estadual receberam kits de higiene pessoal, álcool 70%, máscara e um lanche para recarregar as energias durante a viagem. A operação dos Guardiões da Estrada faz parte do projeto da Unisocial, que é desenvolvido pelo Grupo de Evangelização da Igreja Universal e teve a parceria da OVG, Goinfra e da Universal nas forças policiais. Damos ali uma orientação, damos ali uma força e ali dando aquela força, dando aquela atitude, aquela orientação para que a vida deles sejam abençoados. O nosso presidente Pedro Salles abraçou a ideia, sabe da importância que é distribuir esses kits de prevenção contra o Covid-19, tivemos total apoio da OVG e a gente agradece demais a operação aqui do CPR para trazer esse benefício para os caminhoneiros. Esse trabalho dos Guardiões da Estrada já é realizado há cinco anos, uma vez por mês, em postos de combustíveis espalhados por todo o estado de Goiás. Desta vez, o projeto aconteceu simultaneamente em sete barreiras da Polícia Rodoviária Federal que levam às cidades turísticas de Goiás e o foco principal era o combate ao coronavírus. É muito gratificante porque a gente pode perceber no semblante deles esse apoio, ainda mais nesse tempo dessa pandemia, que logo no início eles se sentiram desamparados e nós chegamos para dar esse apoio social e espiritual. Para nós, para todo o grupo, para todo o projeto Unisocial, que é a Universal ajudando pessoas, é gratificante. Durante a ação da Unisocial, foram distribuídos cerca de sete mil kits. O comandante do policiamento rodoviário destacou essa parceria com o projeto. Esses caminhoneiros transitam em vários locais. Eles podem ser vetores de transmissão dessa doença. Então, essa ação social, onde é disponibilizado um kit de proteção individual para que eles possam fazer a sua limpeza, a sua proteção, isso aí dá uma segurança, dá conforto para esses condutores que tanto necessitam dessa atenção. Já ficou provado que o nosso país precisa muito da ação dos caminhoneiros para que o Brasil não pare, para que ele possa avançar cada dia mais. Então, para nós, é uma alegria, é uma satisfação muito grande.